Grande 10 a 1 no YouTube, youtube.com.br Hoje a gente tá com o Endel Lira, que ficou famoso, né? O que mais eu queria falar com você, você já tá com 500 mil inscritos no YouTube. Você virou o YouTuber agora, Endel? Você tava aqui em São Paulo participando dos games, dos jogos. Como é que é isso aí? Que é uma coisa que eu não sou muito... Eu não sou um cara que sei muito disso. Os meus filhos jogam muito. Você virou um profissional do gamer, é isso mesmo, Endel? Foi, né, então? Depois que eu tive aquele presente de Deus, né? De ganhar o primo custo, o enredo todo pra mim é o que menos importou. O que importou pra mim mesmo foi que todo mundo se uniu e mudou a minha vida, né, cara? Você mesmo foi um cara que me ajudou demais. É a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar com você. Até hoje eu tenho o seu terno guardado aqui que você me deu. Não sei se você lembra, mas tá guardado aqui. Lógico que eu lembro, cara. Você é um menino maravilhoso e eu fico muito feliz em você também. E eu fico feliz porque, assim, vocês me ajudaram muito, né, cara? Vocês transformaram muito a minha vida. E quando eu saí do futebol, eu apostei muito na carreira de youtuber e jogador de firma profissional, né? Na época eu fui muito apedrejado, né, então? Porque era uma escolha muito difícil. Ninguém entendia muito bem, né? Essa transição de sair do futebol pra uma caminhada virtual. E graças a Deus eu só tive sucesso. Acabei realizando alguns sonhos, inclusive, de jogar pelo esporte de Portugal, que era uma coisa que eu jamais esperaria poder ter feito. E hoje eu represento a Match 2, né? A gente tem que ter esse entendimento que Instagram, internet, os jogos virtuais, né? O desenvolvimento de você poder jogar com um cara no Japão, na Arábia, sabe? Em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Isso é muito louco, né? O que você joga? Quais são os seus jogos? Como é que é feito? Como é que as pessoas também podem ter você como exemplo? Que uma pessoa que queira também a ter uma profissão como a sua, que não é fácil. É, então eu vou te falar, eu sempre fui um cara de muita perseverança, acreditei em muitos meus sonhos, muito. Eu sempre preguei muito pra que eles acontecessem, mas partir pro mundo digital, pra mim foi uma escolha, um risco muito grande, mas, cara, eu gostava demais, sempre fui apaixonado pelos games e nem chegar a 30 anos atrás, a 3, 4 anos atrás, quando você falava que era profissional de videogame, o pessoal debochava de você, o pessoal tirava onda, era coisa de vagabundo. E isso, falava que você era vagabundo, era coisa de malandro. Não quer trabalhar. Isso. E hoje, até comentando com o pessoal, hoje eu ganho 3, 4 vezes mais que eu ganhei o meu maior salário no futebol. Então, assim, o mundo digital, ele chegou e tomou conta, tanto é que as televisões estão brigando pra não perder espaço pras minhas digitais, porque não tem jeito, a modernidade chegou, hoje eu jogo FIFA, né? Hoje eu sou profissional de FIFA, onde a gente acaba tendo algumas competições, tem Libertadores, tem a Copa do Mundo da EA também que acontece, inclusive nós estamos no último Qualify, que vai acontecer dia 27 do mês que vem, e a gente acaba optando por trabalhar numa área que, assim, por mais que pareça ser muito simples, muito fácil, não é, né? Então, porque, cara, hoje eu sou criador de conteúdo pro YouTube, eu sou criador de conteúdo na Twitch, onde eu desenvolvo live todos os dias, eu tenho que ter um conteúdo diferenciado. Quando eu era jogador, eu só ia pro campo, treinava o que me falavam e voltava pra casa. Hoje não, hoje eu tenho que preparar entrevistas, hoje eu faço entrevistas, hoje eu sou entrevistado, eu tenho criação de conteúdo, eu tenho que treinar, eu tenho que preparar pros torneios, eu vou pra São Paulo pra disputar o campeonato na Game Office da Netshoes, eu tenho que voltar pra casa. Então, assim, graças a Deus, hoje a minha vida é muito mais corrida, mas eu tenho uma tranquilidade de vida financeira, espiritual e familiar que eu nunca tive nos meus 17 anos de futebol. E quando você teve o entendimento disso? Quando você virou a chavinha? Minha vida inteira sempre teve esses gatilhos de Deus, né? Deus sempre me dava esses talozinhos e quando eu fui pro Puscas, eu desci um pouco antes porque eu tava muito nervoso e eu tinha visto o Edgar Davies passar, eu era muito fã dele, né? Ah, do volante holandês? Isso, que ele usava o óculos, eu achava aquele lá, puta, eu achava aquele cara fenômeno. E eu falei, minha esposa, eu falei, Mila, fica aí trocando, eu vou descer pra ver se eu acho aquele cara pra tirar foto. E eu desci, e quando eu desci, o cara, o menino, porque a FIFA leva todo ano, o campeão mundial de FIFA, pra essa cerimônia também, pra fazer uma partida com o melhor do mundo. Só que nesse ano, nem o Cristiano Ronaldo quis jogar, nem o Messi quis jogar e nem o Neymar quis jogar. E quem que tava passando na hora? Você. E aí o cara falou, Wendel, o menino quer jogar uma partida com você. Eu falei, de FIFA? Eu falei, claro, o Joel, quem que é esse cara? É o atual campeão mundial de FIFA. Eu falei, cara, eu não vou jogar não, tá maluco? Esse cara vai me bater aí, vai passar, meus amigos vão pegar no meu pé. Aí ele falou, não, vai que você tá nervoso, tá muito ansioso, você vai relaxar um pouco. Eu falei, então tá bom. Neto, ele gastou 10 segundos pra arrumar o time dele. Ele pegou o Barcelona, ele arrumou rapidão. Cara, eu fui lá, peguei o Real Madrid, coloquei os laterais pra fechar, volante voltar, os pontos a voltar. Você foi conservador. Cara, eu meti todo mundo lá atrás, aí começa a partida, eu fiz um, dois, três, quatro, aí ele apertou o start, aí o cara falou, Wendel, ele tá muito bravo com você, cara. Ele é o atual campeão mundial de FIFA, e esse vídeo vai passar no site da FIFA, mano. Vai ser muito feio pra ele. Eu falei, mano, eu não tô nem aí. Ele queria que você entregasse o jogo, é isso? É, aí ele fez um gol, né, ficou 4x1, eu fiz 5 e fiz 6x1. E essa notícia percutiu, cara. E aí... Nossa, você f***ou com o cara, e aí deu essa parada pra você, velho. Sim, cara. E aí, tipo assim, Neto, olha o tanto que Deus, ele é grandioso e misterioso. Se eu tivesse ido pro Pusca, se eu tivesse ido pro Pusca e ganhado o Pusca, os caras já estariam aqui jogando na segunda divisão do Capato Goiano, do Teixeira, ou você nem tava jogando mais. E de repente, nessa partida de videogame que nem o Messi, o Neymar e o Cristiano quis jogar, eu acabei ganhando, recebendo a posta pra trabalhar na casa. Mas sabe o que eu posso te falar? Eu acho que a sua humildade em procurar o Davids, né? É, o Davids. O Davids, essa humildade de você ir lá e querer tirar foto, já tava já encaminhada pra você fazer isso, no meu entendimento. É, eu também concordo. Cara, eu cheguei lá quando eu vi o Messi chegando, ou o hotel parou, a cidade parou, a camareira saiu, o cozinheiro saiu, todo mundo saiu pra ver o Messi. Aí eu falei, cara, não dá pra ganhar dele, mano, não dá pra ganhar dele. Então vamos tirar foto. Aí eu comecei a tirar foto, cara. E, cara, foi maravilhoso. Até hoje, assim, eu guardo cada segundo, cada milésio naquela viagem, eu tenho na memória como se fosse hoje. Nessa sua profissão, como é que você consegue ser o melhor do mundo? Como é que você consegue estar entre os melhores do mundo? Neto, é muito complicado. Eu vou te falar alguns pontos aqui que o pessoal não tem noção de como funciona. Mas, por exemplo, eu que sou um youtuber e também trabalho a minha imagem, eu também faço palestras, faço outras coisas. Eu não consigo concentrar 100% na área do FIFA hoje. Mas, cara, ela toma um tempo tão grande, porque hoje o FIFA é muito complexo. Por exemplo, se eu for jogar um campeonato e eu pegar, por exemplo, o Klinger, que é um amigo meu, cara, eu tenho que saber quais jogadas principais dele, quais o estilo de working hit dos jogadores dele. Você tem que estudar tudo. Você tem que ser um cara que tá muito podendo de formação tática, instruções de jogadores, tem uma coisa no FIFA. Talvez por isso que o campeão do mundo perdeu pra você, velho. Sim, e assim, a gente já estuda muito. É, ué, não sei se eu tô certo, mas talvez por isso. Sim, e eu também tinha, e eu estudava muito o jogo, e eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar o jogo. Então, sempre tem algumas jogadas que funcionam mais, algumas jogadas que é manjadas pra acontecer o lance de gol. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro atualizando, né? O tempo inteiro, treinando, perdendo muitos jogos. O meu filho joga o FIFA 2021, 2021, né? Isso. Eu dei pro meu filho. Pô, eu vejo meu filho, eu não sei jogar, mas meu filho joga, cara. Eu vejo a molecada e eles ficam entre eles, né? Eles jogam pra caramba. É muito louco isso, né? No sentido... Ah, cara. É muito legal. É quase que... É virtual, mas parece que é quase que real, né? E eu acho que isso também ajuda as pessoas que são muito antissociais. É, que as pessoas têm depressão. Eu dei uma entrevista esse dia pra trás no Flow, onde eu contei a minha história, né? Que antes, uns 2, 3 anos de anunciar o Pramposcas, que eu tava entre os 10, eu quase cometi um suicídio. Eu tava num momento da depressão da minha vida, eu tive uma depressão muito, muito f***a e nas minhas lives, eu faço algumas lives sobre depressão, sobre as pessoas. Eu recebo tantas mensagens, Neto. Eu recebo tantas mensagens de pessoas que estão passando por situações complicadas e elas falam, Endo, eu acordo, a única coisa que me alegra é a sua live, é poder trocar ideia com você. Eu adiciono o WhatsApp, a gente faz live nesse sentido de tentar mostrar esse lado mais humano e que todos nós... Neto, você não tem noção de quantas pessoas precisam, cara, de um abraço, de um carinho, de conversar e independente da profissão, é a minha, é a sua como uma pessoa famosa que você é, de às vezes você parar e dar uma atenção pro cara de 2, 3 minutos e o cara, sabe? Você pode salvar a vida de uma pessoa, então realmente essa questão da gente poder trabalhar esse lado, ela é muito gratificante. Que bom que você faz isso. E que você consiga todos os seus objetivos agora do jogo virtual, tá bom, Endo? Um beijão pra você. Neto, eu agradeço um beijão muito grande, você não sabe tanto que você foi importante na minha vida, viu? Tamo junto sempre, um abraço, irmão. E você também na minha, fica com Deus, irmão. Muito orgulho de você. Valeu, irmão.